Vem agora, baby, me namora Bora, bora, esquece o mundo lá fora e fica aqui perto de mim Esse amor nunca vai ter fim, não Demorei pra encontrar alguém como você Que soube conversar, que soube me entender Então fica perto de mim Esse amor nunca vai ter fim, não Demorei pra encontrar alguém como você Que soube conversar, que soube me entender Então fica perto de mim Esse amor nunca vai ter fim, não, 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 não Então fica perto de mim Esse amor nunca vai ter fim, não, 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 não Então fica perto de mim Esse amor nunca vai ter fim, não